O atleta Bonifaciano Fabrício Fortunato, ele esteve aqui no final de semana passado com a esposa Sandra Cremonim e ao lado do Jerônimo Piero Neto eu fiz essa entrevista que nós vamos veicular agora pra você depois eu vou colocar no Youtube e no Facebook pra quem quiser ouvir e acompanhar a nossa entrevista, tá bom gente? O Jerônimo Piero Neto começa essa entrevista, o Fabrício vai falar dessa luta que vai fazer em Cancún dia 29 uma luta internacional, ele busca quem sabe logo logo integrar o UFC com grandes nomes, grandes nomes estarão acompanhando essa luta e é claro vai falar também do seu trabalho aqui na nossa cidade em São José do Rio Preto Jerônimo Piero Neto começa a nossa entrevista de hoje Ok amigos do RBT Notícias, nós estamos aqui ao lado do lutador de MMA o Fabrício Fortunato Tracajá, certo? Ele que vai conversar com a gente, com você ouvinte, ele que tem uma academia aqui em José Bonifácio Tá certo Fabrício, bom dia Sim, bom dia, primeiramente agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui nesse momento na Rádio Vale do Tietê Sim, eu tenho academia aqui já há alguns anos já, com parceria minha com o Jaime Aires Dionísio, né? E agora eu venho trabalhando em Rio Preto na Predador Fight Center que lá que a gente está desenvolvendo um trabalho aí para rumo UFC E agora um novo desafio na minha vida aí, a luta em Cancún, dia 19 de julho contra o mexicano Oscar Ramos Ok, você dá aula aqui no José Bonifácio, os alunos que pretendem praticar esse tipo de esporte onde fica a academia, o horário? Sim, eu tenho uma academia aqui com a parceria com a Academia Corpus Trabalhamos lá eu, o professor Jaime e o Renan Então a gente está trabalhando de segunda, quarta e sexta, das oito até as dez da noite fazendo, desenvolvendo um bom trabalho aí misturando jiu-jitsu, muay-tai e o MMA Ô Fabrício, e sobre essa luta, eu acho que é um evento importante José Bonifácio vai estar sendo representado lá fora tem categoria, peso, é tudo oficial, é uma luta oficial de MMA mas não, ainda não é do UFC Sim, não, é tudo, o Sherdog, né? Que pessoal que sabe, o Sherdog é luta tudo oficial lutou, vai tudo pro card, isso aí conta Sim, é tudo, a minha categoria que eu vou lutar no meia-meia categoria do José Aldo, aí o campeão do UFC, peso pena e vai ser um ótimo, pra mim, um marketing excelente pra academia também, empreendedor fight que a gente está em busca de um projeto aí que a gente formou, fechou com eles lá daqui, no máximo, dois anos em busca do UFC Em busca do UFC, aí já são lutas que se buscam um cinturão se buscam um campeonato Sim, isso, fui campeão no último evento em março, agora, do Predador Fight Championship que isso aí que foi que me alavancou que deu uma oportunidade, abriu as portas aí pra esse evento em Cancun que vai abrir também as portas vai ser um desafio Brasil versus México vou estar representando o José Bonifácio e o Preto e o Brasil nesse desafio Brasil versus México Fabrício, a garotada que está ouvindo que quer praticar o MMA que vai procurar academia pra ter aula com você é importante avisá-los que o praticante de qualquer tipo de esporte ele é orientado a correr de briga muitas pessoas entram numa academia pra aprender a brigar e saem de lá aprendendo a correr de briga o MMA também serve como uma defesa pessoal num caso de emergência? Sim, com certeza, porque a gente trabalha primeiramente, a mente que vai evitar o máximo de briga contato físico isso é que a gente trabalha a parte em pé e a parte de chão o caso de briga quem é praticante de luta de qualquer arte marcial já tem uma filosofia de trabalho a mente tem sempre o meia dúzia de laranja e podre no meio que sempre mancha essa parte de arte marcial mas quem é praticante e tem uma filosofia muda totalmente a cabeça do ser humano tem muitos pais que pensam que o filho vai aprender o MMA vai ter aula e vai se arrebentar a todos não, existe uma disciplina entre o profissional e o aluno com certeza lá a gente coloca todo mundo no mesmo nível não tem colocar um mais graduado com menos graduado para descer, bater, descer a lenha não é tudo no mesmo nível tudo controlado por quantas lutas serão realizadas nesse dia que você deve lutar em Cancú serão várias lutas existe alguém defendendo algum título alguma coisa ou não? sim, a minha luta vai entrar no card principal que vai ser o evento representando o Brasil versus México vai ter várias lutas teremos várias lutas e nesse evento vai ter a presença do nosso brasileiro Fabrício Verdun a presença do Caim Velasquez e mais outros brasileiros lutando ou assistindo? só presenciando fazendo presença e em novembro ou outubro se não me engano vai ter um desafio Brasil versus México vai ser o Fabrício Verdun representando o Brasil e o Caim Velasquez que é o campeão do peso pesado vai ter um desafio de cinturão e para você chegar numa série mais acima no UFC com nomes como o próprio José Aldo que você citou entre outros que nós vimos o que você precisa nesse tempo todo? vitórias ou lutar e se preparar apenas? sim, não com certeza vitórias é o que te abre o card principal essa luta internacional vai me ajudar muito porque quando você abre um card você vê um atleta com uma luta internacional poxa isso aí não é qualquer um e vou acumulando lutas e mais lutas aí para a gente poder somar para chegar um dia no UFC Fabrício todo aluno que pratica o esporte inclusive o MMA às vezes ele pensa que ele vai participar de uma competição e vai ter que ser o vencedor é claro que ninguém quer perder mas a competição ganhando ou perdendo serve para o atleta avaliar o trabalho que ele está fazendo se você por exemplo participar do MMA como vai participar se você vencer você vai ter que treinar mais para poder superar mais se perder fala meu treino está pouco eu vou ter que melhorar o treinamento não é por aí o caminho? com certeza Gegê cada luta é uma luta a última luta que eu ganhei ótimo fiz um trabalho que deu coloquei em trabalho deu tudo certo essa outra luta foi outra preparação a gente atleta de MMA a gente nunca deve se acomodar a gente está sempre querendo aperfeiçoar melhorando isso caso às vezes não venha a vitória a gente vai parar sentar analisar o que errou o que foi de bom porque tem sempre um fator bom e o negativo e o atleta que está começando o aluno não adianta ele achar que vai começar na primeira luta ganhar tem sempre o que você ganha de primeiramente na primeira sua luta é a experiência no meu caso minha primeira luta que eu quando eu comecei há oito anos atrás de Muay Thai minha primeira luta foi uma luta boa gostei só que eu perdi foi por pontos e naquilo me ajudou me fortaleceu bastante falei poxa vou me preparar melhor e foi que eu não parei nessa caminhada continuei estou indo do início e quero ir até o fim vamos para o pessoal entender acho que todo mundo hoje assiste luta como um dia assistiu o boxe do Mike Tyson o nosso querido Maguila que está hoje vivendo o momento vamos explicar rapidamente as regras o que vale ali no MMA o MMA é com antigamente né que tinha um antigo vale tudo agora com as nossas regras virou está virando um esporte não é à toa que é o esporte que mais cresce no mundo então regras bater na nuca não pode nas costas não posso vale o que cotovelada também não não pode que tenha protetor das genitárias né não posso usar dedo no olho puxar cabelo aí do resto soco chute quando o atleta está de mão apoiado quatro apoios que no mundo MMA quatro apoios mão e pernas não posso chegar dando joelhada ou chutando meu oponente agora se ele tiver de dois apoios que é só os pés aí sim eu posso dar um soco ou um chute no adversário muito bem Fabrício uma coisa importante também da luta mesmo do MMA é esse tipo de academia esse tipo de treino de aprendizado se torna um vício para o atleta o difícil é ele começar quando ele começar a pegar gosto pela coisa vira um vício e quanto mais treinado mais preparado ele está né com certeza é quando eu iniciei eu tinha sempre aquele desde garoto né via filmes o Bruce Lee Van Damme entre muitos outros sempre tive vontade quando eu comecei aí fui pegando gosto pela coisa e isso sem falar a tua qualidade de vida melhora 100% condicionamento físico mental é muito bom eu nunca vi Fabrício numa academia qualquer que for é o professor é inibir o atleta o aluno que paga a mensalidade o professor chegar nele e dizer ó você não pode beber você não pode fumar ou por si próprio o seu aluno não corresponder como um atleta se ele não evitar a bebida alcoólica ou cigarro automaticamente ele morre sozinho né e o professor acaba lamentando a situação sim porque é aquele desenvolvimento da semana o atleta vai treina de semana e chegou final de semana e vai cachaça churrasco então o cara o cara que se ele não for se ele tem o pensamento de seguir uma carreira como profissional ele tem que focar no que ele está fazendo e deixar de lado a parte do álcool comida tem toda uma dieta ô Fabrício um bate pronto aqui peso pra essa luta meia a meia você está com quanto? estou com 71 preciso perder mais 5 quilos altura não tem problema? não altura não tem que bater o peso se não tiver no peso não tem a luta? não aí tem que entrar dependendo perco até minha bolsa porque a gente fecha contrato de bolsa eu posso perder até de 50% a 30% da bolsa mas a gente está preparando isso aí semana que vem vou estar no peso ideal histórico do seu aniversário você conhece? sim o Oscar Ramos eu sei que ele é um boxeiro como todo mexicano que a escola deles são muito boas de boxe e diz que é um faixa branca de jiu-jitsu diz que tem duas lutas de MMA procurei alguma coisa dele não achei nada deve ser não sei se é luta profissional mas eu estou preparado me preparei 3 meses aí forte focado nessa luta e vou pra cima dele e a Sandra que é sua esposa ela também faz acho que musculação ou algum tipo de de esporte né Sandra? pode passar o microfone pra ela? também faz algum tipo de esporte faço sim faço esporte faço musculação treino também MMA com ele às vezes pretende lutar também? lutar ainda não pretendo não você não passando por mim só um quarteirão já está bom por meio quarteirão está bom mas eu gosto sim e indico pras pessoas é muito bom sim pra cabeça pro corpo pra mente tudo que legal vai estar torcendo então Fabrício com o coração mais que com a seleção brasileira com certeza pra ele muito mais Fabrício pra fechar eu entendo um pouco aliás eu pratiquei judô karatê um monte de coisa e falei com você do vício agora que eu fui derrotado às vezes pelo próprio vício optei em continuar fumando e abandonar as academias mas treinei muito na minha vida qualquer tipo de luta você vai concordar comigo agora e pro aluno que pretende fazer inscrição na sua academia e praticar o MMA uma coisa que falta para o ser humano qualquer tipo de luta é olho no olho seriedade e levar a sério não é isso? com certeza o ser humano tem que sempre focar no que ele está fazendo tem que ver o que é melhor pra ele principalmente no bem estar da vida dele às vezes algum vício ou outro como você mesmo citou mas tem que sempre manter focado nunca ter o espírito de derrotado tem que sempre bola pra frente levantou sacudiu poeira vamos começar tudo de novo levar problema para a quadra é complicado porque o cara tem o atleta eu sei é uma luta é uma competição a gente pode perder ou ganhar mas tem que ter concentração total é você e o adversário olho no olho com certeza você tem que estar focado no seu oponente e só ouvindo o seu cone está ali do lado de fora que está vendo te dando as instruções mas ali dentro da grade ali do octagon é você ele e Deus vamos repetir dia 19 de julho de julho de julho agora cai no 1 sábado próximo sábado em Cancun no hotel agora me fugiu da mente não tem problema mas aí a peruca vai sacudir vai boa sorte a gente vai estar aqui torcendo e nós vamos manter o pessoal informado através da sua esposa vai ficar por aqui vai ficar por aqui vai informando a gente então do que aconteceu se foi boa se venceu tomara que sim boa sorte que Deus o abençoe e te acompanhe até Cancun que faça uma boa luta uma boa independente da vitória uma boa representação de Bonifácio São Paulo Brasil com certeza eu agradeço Edilson pela oportunidade de estar aqui divulgando essa minha luta o meu trabalho que eu estou fazendo há alguns anos graças a Deus agora estou sendo iluminado abençoado nesse ano e com certeza vou trazer essa vitória para José Bonifácio para o nosso estado de São Paulo e vai ser a primeira de muitos no meu desafio internacional o meu objetivo é o UFC e já eu mesmo aqui me convocando que assim que eu chegar aqui no Brasil vou entrar em contato com vocês eu vou vir aqui trazer o troféu para vocês verem combinado fica com Deus muito obrigado que legal boa sorte que legal boa sorte Fabrício vamos estar informando o pessoal e na torcida aqui em José Bonifácio gente amiga gente querida vamos falar da ótica veja que tem duas lojas para melhor atendê-los Avenida 9 de Julho 782 Avenida Antônio Gonçalves da Silva 700 tem uma linha completa em armações lentes digitais multivocais e transitions lentes de contato e óculos de sol tem também lindas semi-joias venham conferir a ótica veja parcela nos cartões Visa e Master cheque pré e crediário próprio anota aí os endereços Avenida 9 de Julho 782 Avenida Antônio Gonçalves da Silva 700 qualidade bom atendimento bom preço só na ótica veja ótica veja sempre pensando em você a ver e aí a ver